É muito. Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao mundo da criatividade. Bem-vindos ao mundo da criatividade. Bem-vindos ao mundo da criatividade. Bem-vindos. 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 Aplausos 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 . 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 Aplausos Aplausos Pegou o fogo do lado lá Aplausos Aplausos Mais uma coisa Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?